Frank Diogo, de 22 anos, é apontado como o responsável pela morte do pai, José Aparecido Diogo, conhecido como Zezinho, de 72 anos. A vítima foi encontrada morta em Santa Fé de Goiás. Foi um pescador que achou o corpo dentro de um rio com sinais de violência e amarrado com pedras. O laudo do exame do IML determinou morte por asfixia, por afogamento. E esse detalhe do amarrado chama a atenção da polícia nesse momento, é a habilidade da pessoa que a amarrou. Inclusive, eles veem muita característica com nós de pessoas que convivem na fazenda, que amarram gado para tirar leite, essas coisas. Então, esse detalhe também chamou bastante a atenção da polícia, essa habilidade da pessoa amarrada e o corpo muito machucado. Os familiares afirmam que José sempre teve uma vida muito tranquila, não costumava sair de casa, mas era muito conhecido e querido na cidade de Montes Claros de Goiás, onde morava há 30 anos. José teve dois relacionamentos. Em um primeiro casamento, três filhos e Frank, o filho mais novo desta última relação. Os filhos ainda lembram que Frank sempre foi muito amado pelo pai e o jovem morava com José. Nos últimos tempos, pai e filho estavam tendo alguns atritos, devido a um terreno que José deu a Frank e o filho queria vender, mas o pai não concordava. Os familiares acreditam que o crime teria sido motivado por esta herança. Os filhos foram informados por moradores da cidade que o pai desconfiava da paternidade e estaria disposto a fazer um exame de DNA. Edmar diz que esta também pode ter sido uma das motivações de Frank. Não conseguimos pensar em outro motivo a não ser herança, porque amor não faltou para ele, atenção do meu pai para ele, as vontades todas deles feitas. Frank fugiu quando a polícia decretou a prisão de três suspeitos que indicaram ele como mandante do assassinato. A polícia já realizou a prisão de três envolvidos no crime, mas Frank Dias Diogo, o filho de seu José, continua foragido. Segundo a polícia, um homem foi contratado por Frank para matar José e teria convidado um parceiro para auxiliar no crime. Na coleta de provas e depoimentos foi apontado o envolvimento do filho Frank, bem como de uma quarta pessoa no crime. Após a prisão desses dois primeiros envolvidos, as investigações continuaram e logo em seguida a gente conseguiu elementos de prova que puderam comprovar o envolvimento do filho, da vítima, bem como de um quarto elemento. Ainda muito abalada, a família espera por justiça. E que tem a justiça, é isso.